E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia, já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Indicado para a roça em A Fazenda 2020, Lipe Ribeiro acordou cedo na baia e tentou manter um bom humor em dia de prova do fazendeiro. O empresário se divertiu-se com Lide Lisboa, que até tirou uma galocha para atacar no amigo. A atual fazendeira fez questão de pedir para que ele deixe nas minicabras e ele começou a questionar qual trato Bel vai querer fazer, já amenizando vencer a prova. Bom, minha cara, ser fazendeiro não é ter trato dos animais, nem nada. Riu, além disso, foi conversar com a jumenta durante o trato. Estão muito ansiosos em dia de prova que o papai vai participar? Questionou a cara esse ano o animal. Em brincadeira com o Lide, ele deixou soltar no comedouro da vaca e disse que havia terceirizado a limpeza do local. E aí galera, quem você acha que vai ganhar a prova do fazendeiro? Comenta aí o que você está achando, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu e até o próximo vídeo. E aí